Música Olá, no Minuto de Fé de hoje o Evangelho é Lucas capítulo 17, versículos 26 a 37. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontece nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer a todos. Acontecerá como nos dias de Ló, comia, bebia, comprava, vendia, plantava e construía. Lá, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez servir fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens, não. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde, vai conservá-la. Vamos entender o que é essa palavra, porque senão o pessoal começa a ficar com medo. Ah, meu Deus, vai acontecer isso não. Jesus dá um exemplo aqui de dois momentos importantes. Olha o que aconteceu no dia de Noé. Muito bem, no dia de Noé, todo mundo fazendo, pecando, todo mundo na maior, não seguindo aquilo que Deus pedia, nada disso. O que é que acontece? Vem o dilúvio e arrasa com todo mundo. Fruto daquela desobediência de Deus. Muito bem. Veja o que aconteceu nos tempos de Ló. Lá em Sodoma e Gomorra, aquela cidade perversa lá, ninguém respeitava ninguém, ninguém cuidava do órfão, da viúva, nada, uma injustiça danada ali. O que é que aconteceu? E Jesus falou, gente, está acontecendo a mesma coisa hoje. Está acontecendo a mesma coisa hoje. Ninguém ouve a palavra de Deus, ninguém é obediente. Veja, se aconteceu aquilo lá, cuide para que não aconteça hoje. Porque se vocês continuarem vivendo dessa forma, o que vai acontecer? Vai ser o trem feio na vida de vocês. Aquele que está no moinho nem saia de lá, aquele que está no terraço nem desça. É, é isso que Deus está falando. Jesus está falando, alertando as pessoas, falar o seguinte, não repitam o mesmo erro do povo do tempo de Noé, não repitam o mesmo erro do tempo de Ló. Pelo amor de Deus, será que tem que desenhar para vocês? Jesus tenta fazer com que as pessoas entendam que se a gente não tomar o caminho da obediência, daquilo que Deus espera de nós, nós mesmos vamos nos destruir. Nós mesmos vamos nos acabar. Cuide, 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 porque a história se repete. Música 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 Legenda Adriana Zanotto